E aí bravas, estou de volta e hoje eu vim trazer o Aleph Braga Só que o Aleph Braga agora vai ficar diferente, não é só mais eu E eu decidi trazer uns convidados pra fazer um babado hoje comigo E cadê o miojo, hein? Hoje eu vou colocar eles pra fazer alguma receita que envolva o miojo Lá no Instagram eu fiz várias receitas, vocês fizeram em casa Ficou tudo pra nossa carreira Hoje eu vou colocar eles pra fazer Vou chamar eles aqui No passinho de mágica, eles vão aparecer aqui, ó Aparecer O Leandro entra no vídeo e já começa a gritaria Começa a gritaria É aquele babado, né? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo Não, mas peraí, primo, você acha que o que é? Jala, jala A gente vai fazer, o canal vai fazer uma receita Uma receita de miojo E vocês vão ver Vão comentar também Inclusive qual receita você fez Se você já fez alguma receita Ou vai fazer, comenta aqui embaixo Pra gente ficar sabendo Mandar no Instagram, marca a gente Faz o babado todo Sim, sim Tchau, tchau Tchau, tchau Deixa o comentário, curte, compartilha Tchau, tchau, não, vamos pro vídeo Eita, não, vamos pro vídeo Gente, a minha receita é um bolinho de miojo, tá certo? Pra essa receita a gente vai precisar de Miojo Miojo Um pouquinho de azeite Me tirava os azeite do vinho A gente vai usar isso aqui em tudo que tá aqui Aí mortandela, farinha de rosca E o nome disso aqui Molitomada Molho de tomate Calma gente, molho de tomate Azeite O miojo Farinha de rosca Mortandela Um ovo E tem uma batata que tá sendo cozinhada ali Só isso Nos meus ingredientes é um miojo E o único que vai ter miojo então Miojo Deu receita de miojo Ninguém deixa eu gravar aí a parte de palha Uma mussarela A mussarela eu peguei só pra dar um enfeite assim Pra encher mais Uma batata frita Ele nem vai colocar, é só pra encher E como eu não falo? Orégano Eu vivo usando, nunca sei Orégano Vamos pra receita Ó gente, eu vou fazer um miojone de lasanha Aí eu vou precisar de dois miojos O extrato de tomate Um creme de leite Mussarela E presunto Mas eu acho que isso aqui é mortadela Mas eu vou fazer isso É presunto Porque é o que tem E orégano pra gente colocar por cima Depois vocês vão acompanhar o passo a passo Então, o meu prato Ele não tem o nome É isso aqui que a gente vai usar É a coisa mais simples Mais rápida Mais ganchosa Que vocês vão comer nas suas casas Eu tenho certeza Que ele é o mais fácil daqui Entendeu? Eu não concordo Ele é o mais fácil do que eu O meu malasa é fácil Não, não, não Não, o da Vena é o mais fácil Ele é o mais fácil O mais rápido Não, o Ale É que vocês não viram do filmmaking Não Então, aí o meu prato Eu aprendi com a minha amiga Bianca Bianca Eu aprendi com a minha amiga Bianca A Andra Eu já tava no BBB A gente aprendeu com ela Eu aprendi com ela E não paro de ensinar a todo mundo Então é isso aí Pode passar pra minha culpa Ó gente É que é uma culpa Ai, desculpa É um miojo É um atum Ela falou a coisa estranha Eu não explico a inglês Gente Ó gente, ó Preste atenção É um miojo É um atum E um requeijo E você só vai precisar disso Eu tenho certeza Vocês vão votar em mim nos comentários Entendeu? É uma votação Não tem de votação não Vai ter sim Vai ter sim Vai perder É não, porque é bom Eita Tu nunca fez sim Não tem que nunca fechar Mas não tem que nunca fechar Não tem que nunca fechar Não tem que nunca fechar A gente vai ter que colocar o cronômetro em cada um com seu celular Pra saber quanto que termina Quem termina primeiro Uma, duas, meia e já Começou 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 Que sim Eu acho que é um júnior Acho que com cinco minutos O meu tá pronto Deu então Se esse vídeo tiver muito like A gente vai trazer doces também A sobremesa É que é o molho gente Aí coloca o estalete de tomate O creme de leite Aí uma colher de orégano E 100ml de água Tava na receita Mas não era pra ter colocado água Não sei o que eu coloquei O meu já tá pronto Eu vou jogar na batata amassada Isso daqui era pra ser salame Mas eu peguei mortadela Porque é mais Eu não sei quanto Com um negócio desse tamanho Eu acho que já tá pronto Não sei Agora a gente só mistura Tá certo Gente só assim já ficou bom Cadê? Deixa eu ver É sério? Deixa eu ver Eu posso tomar um pouquinho Aí tá com cara Que vai ficar tudo Tá vendo? E ainda não tá pronto Deixa eu ver A gente tá provando antes De ficar pronto Não já tá bom? Ah é pronto Caralho ficou muito bom A gente passa o miojo Com batata amassada Olha como é que ele vai ensinar Receitas nele Sabe? Ele tá olhando outra receita Olha a mão Eu não Tá pescando É mentira Não É porque eu me esqueci Cadê a mozarela? A mozarela A mozarela A leite Depois dessa Então vai aonde? Aí vai uma camada de queijo Com aquele binguelo Que me esqueci Aí faz mais uma coisa dessa Aí outra fatia de miojo E paga o queijo E o orégano O que? Gente, arrasou O meu tá aqui Eu já terminei Agora eu só vou colocar no prato E começar a colocar os babadinhos em cima Pra poder terminar já O meu já tá aqui no prato Aí vem aqui ó Pega um brilhinho de orégano Eu ganhei Acho que esse orégano tá aí Vem se ele todo mundo usando Aí vem aqui ó Bota só um susto Gosto de colocar bem pouquinho Tá vendo? Colocou com mão de fada É bom aqui ó Pega a batata E bota aqui mais um brilho Ficou muito parecido isso aí né Mas acho que né Os gostos é diferente Porque o dela vai atuar Com certeza O meu é muito mais gostoso Coitada O meu já tá pronto O meu já tá Deixa eu colocar só mais um sustinho aqui ó Tipo, tipo, tipo Pronto O meu tá pronto Cadê o teu? Tá aí na bota aqui do lado também Vai O segundo ó Vou deixar de soltar Esse bicho Vai colocar quanto tempo? 10 minutos A gente tá tirando Colocando 10 minutos O teu é quantos minutos ali No babado? São 20 minutinhos Tá bom? 20 minutos Pronto 20 minutos Pra quem de casa quiser fazer A receita O meu foi de 10 segundos O meu foi de 10 segundos Não, mas o teu precisou me chutar O meu foi de 10 segundos O deles que precisaram ir em microondas Forne, esses babado O Leandro colocou 10 segundos E o da Lara precisa de 20 segundos Tem mais demoradinho Quem quiser tentar fazer as receitas deles Entendeu? Esse aqui tem uma queimadinha Eu acho que não pode ficar virando Eu acho que sim Porque senão ia queimar Tá vendo? É isso Se manhã sair Não vai ficar na mão Tu não sabe a gente nada Quer levar o murro? Você me vai estar me saltindo na pele Pronto, virou A Lara terminou aqui agora Tá vendo? Ai como tá bonito Ai, você vai ficar mais bonito? Pera Eita, Leandro O teu tá bonito, viu? Eu sei Eu sei Eu sei do gosto Por que mulher? Bonita Ó, eu peguei meu celular aqui Agora pra me explicar um babado pra vocês A gente vai chamar a namorada da Tainá Pra ver aqui embaixo Ele vai provar o babado Então o que a gente vai fazer assim Deixa eu mostrar pra vocês Os miúdos da gente já estão aqui Vocês de casa já sabem qual é o de cada um Só que a gente vai fazer assim pra enganar ele A gente vai pegar Esse daqui é Tainá Tainá, ela não vai ficar aqui A gente vai colocar É aquela pessoa Aí ali vai ficar outra pessoa Outra pessoa Você vai entender Mas vai mudar Que é pra poder dar certo o babado Entendeu? Vamos chamar ele Caique Pronto, o Caique agora vai provar Você vai dar aqui mais pra ali, amor Pode dar pra cá também Vamos lá Qual você quer provar primeiro? Não, vamos por ali Não, mas calma Ele vai ter que dizer Não, ele vai provar tudo E no final ele vai falar qual ficou melhor Eita Vamos, bora lá Vai O primeiro Todo mundo nervoso aqui, olha Não fala nada, só vai comer Não tem reações Não tem reações Lá vai São carne, né? Hummm Eeeeee Onde é isso? Onde é isso? Olha o Cassio Agitado Até ele quer com o ventão Cuidado A gente vai pra gravar É dez horas Meia noite Cadê a hora? Meia noite Ó, que bufo Lá vai, vai Ó, o próximo Atenção É uma lata, né? Tem que pegar assim De algum jeito De algum jeito Quer ter isso aqui? Eeeeee 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 Meu Deus É uma feliz Vem, sim Lá vai, eita Senhor Por que que saiu bem? Eeeeee 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 Não tem que pegar assim Ela não tem nenhuma mulher Gente, o moleque pra lá já? Não Falta um Aqui, ó Falta mais um O mais demorado O mais demorado O que tem mais ingrediente O último Todo mundo aprende Civa Todo mundo olha De boa reação Minhoja 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 Tá, 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 tá Pronto Vai Tá Agora você vai ter que falar De quem Qual você gostou E qual você mais gostou Esse aqui é da Tainá Olha Milher de raça Ai, que raio de você Eu falei pra você Não tá louco, mas eu sei Tá Esse é meu, tchau Vamos embora Vai Não tinha requeijão, né? Tinha sim Botou requeijão Botou esse Acho que ela não colocou muito Colocou muito miojo Não Um pouquinho de queijão Não pode avaliar Ele deve ter avaliação Ave Maria Bota a frego Olha quanto tempo eu fiz Faz muito tempo Mas do lado que o meu Ei, tu tá querendo ganhar Ponto, é minha amiga Entendeu? Pera só um pouco Esse tá muito bom Esse aqui é Da Lara Eu não Gente, o meu parece tá queimado aqui Esse aqui é da Lara Ó, tava quentinho Eu achei que era o mais queimado É porque depois vir na dor, né? Sem o conceito Tem essa porque Eu desenorei muito É o do olho, moleque O do olho Atena, Miriam 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 é velha de Mary Kay Vixe Já viu de Mary Kay Tá, vai, o resto agora Vai, quero saber Esse aqui É do Leandro Ai, nossa Tá tudo Não sei porquê Eu nunca fiz a primeira vez Nem eu Tá, mas diga aí Qual que é? Eu ganhei tudo Ganhou todo Agora o que você achou melhor Esse aqui, calma Avaliação Avaliação Esse aqui é do Leandro Tá bom Mas porém aqui, ó Não sei se o forno tá desregulado Foi no micro-ondas Eu não vou botar porque é muito grão Mas não teve a rodar Não queimou Entendi Eu achei que esse foi melhor Pra ver se sabe Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Toma que liga uma bosta Isso aqui é do Ale Fio É igual a cara dele É mioso Normal, né? Tá gostosinho Mas hoje é muito simples É muito simples Comparado com os outros Comparado com os outros Agora eu gosto de a sua melhor Entendeu, o Leif Entendeu Né, Lara? O melhor O mais bonitinho A gente pensa O melhor, né? É o da Lara Mas o que eu mais gosto É esse É o namorado Não valeu É o namorado É o namorado Não caçou Não valeu Não valeu Não valeu Agora eu vou provar Eu também Eu também Eita, já tô comendo agora Eu não gostei Eita, já tô comendo agora